Téo, o que é isso aí? Um drone? É um... deixa eu ver aqui, é um astronauta? Mas ainda não funciona. É, compramos um produto chinês, da China, né Téo? A gente comprou um produto da China e a gente sabe que não é... não é muito confiável a qualidade, né? É só um brinquedinho mesmo pra zoar um pouco. Mas quem foi zoado foi a gente, né? Então segura aqui, filma aqui, ó. Tá filmando, é pro seu canal. Fala aí com o pessoal aí. E aí, canal, tudo bem? E aí, pessoal do meu canal? Vamos ver se funciona isso aqui, ó. Vai lá. É, mas não tá voando mais não. Por quê? Eu acho que tá ao contrário aqui esse aqui, peraí. Tá filmando no chão? Vira pra cá. Sei lá. Tá um pouco esquisito hoje. Você tá filmando no chão, né? Tem uma boa coisa, ó. Ali, garrafão, ali. Que bom que você mora. Vira ali a grama. Ali, ó. Onde eu moro. O que tem perto aqui da sua casa? Vamos ver? Vamos ver o jogo do garrafão? É... Assim. Aí, certo. Você não pode. Adel. Pra filmar, filma. Vai lá de novo. Vamos ver se funciona. Socorro! Socorro! Ele vai embora. Gostou da terra aqui. Já era. Ele é assim, desmontável. É só pegar a hélice e montar de volta. Desliga, Theo. Desliga, senão quebra. Vai, deixa eu montar aqui de novo. Gostou do teu gastronauta? Sim, você tem um brinquedo. Deixa eu ver. Então, segura. Você fez uma garrafão? Sim. Você sabe. Você sabe. Você sabe brincar no garrafão? O garrafão é essa brincadeira aqui, gente. Como é que é que brinca, Theo? Fala aí. Você começa ali do portãozinho e aí ele não pode passar a linha. Só nos portõezinhos, ó. Aí entrou mais um ali e tá se aproximando do centro aqui, é onde eu tô, ó. Aí ele pode entrar aqui. Aí ele me pega. Pegou! Aí pra eu fugir, Theo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pular assim, ó. E aí? Vamos lá. Ready? Ready, papa? Yes. I'm ready. Go! E aí eu tenho que ficar nesse meio aqui, ó. Aí demora mais tempo pra ele chegar. Aí ele já tá bem aqui. E eu vou pular. E aí ele vem atrás. Ih, eu pulo de novo. Ih! Me pegou. Oh, mamãe mia. Agora sou eu. Agora eu começo aqui. Here we go. Here we go. I made a circle. Tô chegando. I made. Tô chegando, ó. Repeat, repeat. I made. I made. A circle. A circle. I made a circle. E eu vou pegar. Aí eu tenho que voltar aqui. Ih, o Theo já tá longe. Pra eu chegar lá, eu tenho que fazer tudo de volta. Ready? One, two, three, four, five. Hey, me. I win. I win. I win. I win. I win. I win. Não é isso que você falou? Yes. What? Então tá, vamos despedir do pessoal do canal. Não, não. One more time? Yeah. Yeah. Here we go. Here we go. Aqui vou eu. É, é exatamente o que eu falei. Eu tenho que entrar aqui. Hello. Hello, em japonês. Aqui. Hello. Em japonês? É. Aqui vem você. Ah, eu peguei. Não. Eu enganei ele. Consegui. Yeah. I know, though. You, you repeat, repeat. Here we go. Here we go. No, here you go. Aqui vem você. Lá vai você. Não pode sair da linha, rapaz. Yeah, agora sou eu. Não. Pegou, rapaz. Pegou. I made. O que? No, earth. Earth. It's Luigi. Luigi. Luigi, boné. É, você tem o boné, né? Luigi hat. Olha pra cá. Olha pra cá. Agora o papai vai desligar. Bye, bye. Bye, bye, pessoal.